Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal beleza, hoje 5 de março de 2023, aonde que eu estou aqui meu filho? BR 381, exatamente aqui na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais, aqui é onde que eu estou, exatamente aqui próximo da ponte da Prainha, essa pista aqui, onde está essa carreta aqui, é o povo que está indo sentido Belo Horizonte, aqui ó, só quero mostrar para vocês que uma situação aqui ó, vou botar ele na frente, não vou virar aqui ó, aqui está indo a pista dupla, aqui é pista dupla, o povo está indo aqui um pedacinho à toa, pista dupla, esse carro também está passando a pista dupla, só quero passar para o lado de cá e mostrar para vocês bem de pertinho, mas bem de pertinho mesmo, para vocês verem e entender aqui ó, aqui na frente tem um quebra-mola, está vendo aqui, tem um quebra-mola aqui e aqui ó, depois do quebra-mola, o que acontece? está aberto ali ó, já que ele não vai liberar isso aqui agora, o que eles tem que vir aqui fazer? Colocar a mureta de concreto aqui, para fechar aqui ó, porque o povo está vindo, em vez de virar aqui ó, nesse desvio aqui cheio de buraco, o povo está vindo e passando direto aqui ó, olha só a marca de freada aqui em cima aqui ó, está vendo aqui ó, isso aqui é freada de carro, aqui na frente aqui ó, freada de caminhão ou carreta, vem aqui na frente aqui ó, está vendo aqui ó, eles estão errando o caminho, não vai liberar a pista agora meu filho, vem aqui e fecha, coloca mureta de concreto ali, porque o povo está passando direto, pelo amor de Deus, tem um pouco mais de responsabilidade, o pessoal do DENIT meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda aí, está vendo aqui ó, isso aqui é freado de caminhão, vem com tudo, passa direto, quando chega aqui, chega ali a pista acaba lá, falta o encaixe ali ó, e aí o que acontece? a pessoa leva um susto danado, em termos de cair aqui, se cair ali já era, olha só, está vendo aqui ó, e aqui na minha direita, falta o encaixe aqui ó, está vendo aqui ó, liberar esse pedacinho aqui na minha direita, já fiz um vídeo aqui mostrando, e aqui na frente, falta o outro pedaço também aqui, que é o encaixe aqui do viaduto, ó, está vendo aqui ó, falta encaixar o viaduto aqui ó, na pista, ou encaixar a pista no viaduto, está vendo aqui ó, ó, e esse serviço aqui, é um serviço manual, não dá para fazer ele com a máquina, então ministro Renan Filho, me ajuda aí meu filho, pelo amor de Deus, o senhor está demorando demais, a gente vai finalizar esse lote aqui ó, dois meses agora, dois meses agora, falta só dois meses, eu falei que em abril, liberava 7km, que é exatamente esse aqui ó, que deve dar uns 4km, aqui ó, a tela em cima lá vai dar uns 4km, e mais um outro pedaço lá, que é mais uns 700 metros, por aí, mas pelo jeito que eu estou vindo aqui, vai terminar não, nessa lerdeza, devagarinho desse jeito, pode esquecer, pode esquecer, tem dois meses, mês de março e abril, o senhor falou que em abril termina, então aqui ó, é a ponte, está prontinha, eles colocaram o asfalto, tirou o asfalto, colocou o asfalto, e vira essa confusão toda, vendo aqui ó, olha o pedaço que falta aqui também ó, aqui é outro lugar que falta um pedaço em bão também ó, porque aqui além de fazer o encaixe aqui do, do, da pista no viaduto, tem esse pedaço aqui ó, e mais aqui na frente também, fazer o outro encaixe aqui ó, virando aqui ó, para quem quer retornar, para quem quer retornar, vai vir nessa direção minha aqui ó, e virar para cá ó, fazer o retorno ali ó, falta um monte de serviço aqui ainda, e nessa lentidão que está aqui, porque aqui é o seguinte, o serviço aqui, está lento, está se arrastando, aqui a placa aqui ó, vou descendo essa placa aqui ó, é ir para frente e abaixando, olha lá ó, viaduto, da prainha, está vendo aqui ó, aí ó, viaduto, da prainha, extensão 510 metros, falta fazer esse encaixe aqui ó, nesse viaduto, derivar de lado aqui ó, e fazer o encaixe, do lado de cá ó, que desse lado aqui ó, é um retorno, falta bem, e aqui é o seguinte, está vendo o viaduto aqui ó, da prainha, aquelas muretas que estão lá em cima, cercando, não sei para quê, para ninguém subir aqui ó, pelo jeito, vamos chegar nela rapidinho ali ó, subir, subir com tudo ó, essa mureta aqui ó, essa mureta, tem que estar aqui embaixo, a mureta aqui ó, tá torto aí meu filho, aqui a mureta aqui ó, essa mureta, olha lá, esse é tirar ela aqui para o povo passar ó, aqui tem gente, tem sítio aqui ó, aqui a mureta aqui ó, essa mureta está aqui ó lá, a caminhonete velha empurrou ela com tudo aqui ó, cercando aqui para o povo não passar, é, vocês estão aí de brincadeira, vocês é um brincalhão, cercando para o povo não passar, e o povo que mora no sítio aqui meu filho, como é que vai passar? Aqui ó, essas muretas aqui ó, que tem que estar lá embaixo, do lado de lá ó, ali do outro lado tem, ali tem um túnel ali ó, exatamente ali ó, na frente ali ó, olha lá ó, tem um túnel ali ó, que é o túnel da prainha, o Jagarau, o Jagarau, bem pertinho, bem pertinho mesmo, olha lá ó, o túnel da prainha, está ali ó, e lá em cima lá ó, lá em cima que pico bonito, as montanhas aqui do Antônio Dias meu filho, é um show, um show a parte ver as montanhas aqui do Antônio Dias, montanhas aqui na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais, voltar para cá, voltar para cá a milhão, que é um videozinho de oito minutinhos só, é simplesmente mostrando para vocês aqui, que ali na frente ali, na entrada lá embaixo, tem que sinalizar lá, senão vai acontecer um acidente aqui, gravíssimo, lá embaixo, depois do viaduto lá ó, onde está aquela parte preta ali ó, ali é a ponte, Antônio Mascarenha Barbosa, Ponte Nova, lá embaixo lá ó, tem que resolver que é problema ali, ministro, pelo amor de Deus, faz com o DENIT aí ó, ou manda, ou DENIT vem aqui, resolve que lá eu mando o pessoal da Brasil, o povo da Brasil, vim aqui resolver aquilo ali ó, tem que resolver aquilo ali ó, fechar ali, o povo não passa direto, o povo está passando direto, meu filho, vai acontecer uma tragédia, qualquer hora ali, qualquer hora acontece uma tragédia ali, uma tragédia ali, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, você não vai só inscrever em nosso canal, não, simplesmente não, você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho, é aqui na BR aqui, 381, exatamente aqui na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais, a obra aqui está se arrastando, e por aí vai, beleza pessoal? Então, um abraço, a todos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.